Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo neste canal. Neste canal. Hoje é dia de delivery, é um vídeo que vocês gostam bastante. A nossa agenda estava super corrida, gente, por conta da demanda de bolo, kit fest, enfim, que vocês já sabem, que eu também posto aqui para vocês. Porém, hoje é um dia de delivery. O delivery aqui na Bela Lourdes, gente, funciona assim. A gente trabalha com o delivery agendado. Tem duas formas de você trabalhar com o delivery, que é pronta entrega, você faz uma produção e anuncia para os seus clientes. E tem o delivery agendado, que eu anuncio num dia e entrego no outro. E eu faço a produção apenas daquela demanda de pedidos que entrou, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Aproveita já para deixar um like nesse vídeo, para se inscrever no canal e bora lá. Bora iniciar esse vídeo. Eu estou aqui no computador agora, tirando os pedidos. Nós tivemos nove pedidos nesse delivery. E normalmente, no dia, eu sempre faço tudo a mais, empadão a mais, doces a mais, porque acaba entrando pedido de última hora e a gente aceita, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador como eu faço para me organizar com os pedidos. Então, vamos lá. Gente, olha só. Eu criei um grupo, ó. Aqui no meu computador, tá vendo? Pedidos 2023. E nesse grupo, eu coloco os pedidos. E vocês podem estar criando uma arte aí de vocês escrever. Isso aqui, para a letra ficar em negrito, é só colocar ela entre aquela estrelinha. Aí, eu vou e escrevo exatamente o que o cliente quer, passo para a comanda. Ó, vou pegar uma comanda aqui que está sem endereço. Carol. Aqui, ó. Vamos pesquisar aqui. Carol. Carol. Carol pediu quatro empadões de frango com catupiry e quatro empadões de camarão com catupiry. Então, eu anotei aqui, ó. Tá vendo? E essa comanda aqui vai para a cozinha, que é a nossa comanda de produção. E aqui, nesse grupo do WhatsApp, fica a salvo todos os meus pedidos. E aí, no final do mês, eu calculo tudo isso daqui e vejo quanto que a gente fez de pedidos. Tanto de bolo, quanto de delivery. O delivery fica escrito assim, ó. Pedido delivery. Já de bolo, fica assim, ó. Confirmação de pedido. Que aí, eu coloco, ó. O nome da cliente, a data, tá vendo? O tamanho do bolo, o valor, a massa, o recheio, se tem entrega e o valor total. Por que que eu escrevo aqui confirmação do pedido? Porque eu mando isso daqui para o cliente depois que ele faz o pedido com a gente. Eu mando, gente, a confirmação do pedido, né? Que eu chamo para o cliente. E aquele pedido só é confirmado mediante o pagamento do sinal. Tá bom? Então, assim que eu envio aquilo, eu já envio um textinho também salvo. Que fica pronto aqui. Vou mostrar para vocês. E aí, o cliente dá o ok. Ou se ele não responder mais nada, é porque o pedido foi cancelado. Eu não tenho costume, gente. De ficar cobrando o cliente, tá? Igual vocês viram aí no último vídeo. Que a cliente esqueceu. Graças a Deus deu tempo da gente fazer o pedido dela. Porém, assim, é muita coisa para eu fazer. Tem as crianças, tem a casa. O Vitor já fica comigo na produção. Então, assim, o atendimento é uma coisa que requer muita atenção. E imagina, assim, eu respondo para lá de 10 orçamentos por dia. Uma fala que vai falar com o marido, outra fala que vai ver, outras fecham com outras pessoas. E tudo bem. Agora, eu não consigo ficar indo cliente por cliente. E aí, você vai querer? O pedido está de pé? Eu não trabalho dessa forma. Eu dou atenção que o cliente está pedindo ali na hora. Explico tudo. Mando foto de bolo. Mando foto de... Inspirações do tema que ele quer. O que dá para fazer. E aí, no final, eu falo, ó, fica tanto. O valor do pedido é esse. E para confirmar o pedido, vou mostrar o texto que eu tenho para vocês. É necessário o pagamento do sinal. Quando o cliente pede o meu pixel, eu já mando, faz. E aí, eu já tiro a comanda dessa confirmação do pedido. Fora isso, gente. Infelizmente, o pedido já é automaticamente cancelado, tá bom? O meu esposo deu uma dica, porque a gente teve um problema recente. Deu pegar essa confirmação do pedido na própria conversa com o cliente. E falar, olha, esse pedido, por falta de retorno, está sendo cancelado. E é o que a gente está fazendo agora. Mas para os que eu lembro, porque tem alguns que as pessoas nem retornam para me dar uma obrigada. Vocês são confeiteiras, devem trabalhar aí com o público e sabem como é que é a bênção, o que é. Mas, graças a Deus, são poucos. A maioria fecha porque Deus manda os clientes certos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o textinho que eu faço para poder confirmar o pedido. E a gente vai para a produção. Ó, vou dar um exemplo desse orçamento aqui que eu respondi ontem, tá? A cliente botou, ah, dá para escrever esse nome aqui? Eu botei sim. O momento que eu vou fechar seu pedido. Fechei o pedido dela com a taxa de entrega e mandei o texto, tá vendo? Ela não respondeu mais nada desde ontem. Nenhum obrigado, nenhum, ah, eu vou ver se eu vou querer ainda, ou então posso fazer o Pix depois, ou então... Nada, não respondeu nada. Então, esse é um pedido que eu não gerei comando, tá? Eu não fiz essa comandinha aqui de produção, tá bom? Então, ó, esse é o texto que eu boto. Para a confirmação do seu pedido, é necessário o pagamento do sinal de 50% do valor total, que pode ser feito por Pix ou depósito bancário. O restante no ato da entrega barra retirada, que também pode ser feito por Pix, dinheiro, cartão de crédito e débito, gente. Então, é basicamente isso. Eu crio essa artezinha aqui, mando para o cliente e ele confirmando o pedido do meu Pix, a gente confirma o pedido e gera uma comanda de produção, que é essa daqui, que a gente leva para a cozinha para poder produzir, tá bom? Gente, já estou fazendo o creme branco, agora eu vou adicionar, ó, o chocolate branco nobre nesse recheio. E aí, quando esse chocolate derreter todo, a gente desliga o fogo e deixa mexer mais um pouquinho. Essa receita aqui, eu já falei para vocês, está no canal da Brandinha, vou deixar aqui na descrição. Ela ensina tanto o creme preto quanto o creme branco, que é a base aqui dos nossos copos da felicidade, tá ver, tá bom? Vou deixar no link, na descrição do vídeo para vocês. Aqui, ó, a gente já tem peito de frango na pressão e agora a gente vai começar a refogar o recheio de camarão. A gente tem quantos quilos aqui? Tem 2 quilos de camarão aqui, gente. Já tirei o creme branco, ó, coloquei para esfriar. Agora eu vou mexer o preto. O que vai levar nesse creme, gente? O branco e o preto é a mesma coisa, só altera que no lugar do leite em linha a gente vai colocar cacau em pó, tá? 1 litro de leite, desculpa, 1 leite condensado, 1 creme de leite, 1 caixinha de pudim, pode ser da sua marca aí de preferência, eu uso essa. 200 gramas de chocolate nobre, tá? Não pode ser fracionado, tem que ser chocolate nobre. E eu também vou colocar 4 colheres de cacau em pó, tá? Na massa branca a gente vai trocar o cacau em pó pelo leite ninho e também a brandinha coloca baunilha, mas eu não coloco baunilha, tá? Eu só coloco mesmo o chocolate nobre branco. Aí eu já coloquei aqui, então, o leite condensado, o creme de leite, o cacau em pó e o pudim, tá? A embalagem toda. Depois que a gente dissolver todos esses ingredientes aqui, ficar bem mexidinho, a gente vai adicionar 1 litro de leite, tá bom? Esse saco aqui tá com açúcar e farinha, que não deu toque de guardar ainda. E aí, ó, mexeu bem, a gente vai colocar 1 litro de leite. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tanto a videoaula da Brandinha ensinando esse creme e também vou deixar os ingredientes pra vocês, do creme branco e do creme de chocolate preto, tá bom? Olha, gente, já ferveu aqui, ó. Agora que é a hora de colocar o chocolate, que ele vai derreter e depois ele vai dar um ponto mais firme. Recheio do nosso empadão de frango pronto. Agora a gente colocou aqui um cheirinho verde. Gente, esse recheio, ele é maravilhoso. Eu não vou conseguir filmar pra vocês hoje a receita dos recheios, porque a gente tá na correria. Mas se vocês quiserem, eu trago a receita dos recheios, tá bom? Ele tá bem quente ainda, mas quando ele esfriar, ele vai ficar mais cremoso que isso, tá bom? E ele é perfeito, esse recheio de frango cremoso, ó. Tá com muita fumaça do calor. Agora a gente vai esperar esfriar e vamos iniciar o preparo da massa. Quem assistiu o vídeo até essa parte, ó, já vai levar a receita da nossa massa de empadão, gente. Aqui eu tenho 1kg de manteiga quali, tá bom? 1kg de manteiga, ela tá em ponta de pomada, ela não está gelada, ela tá em ponto de pomada. E aí, gente, essa massa, ela derrete na boca. Então aqui eu tenho 1kg de manteiga quali e a gente vai levar aproximadamente 1,5kg de farinha de trigo. Eu coloco 1kg e depois que eu vejo que ela ainda tá pegando na mão, eu coloco um pouquinho mais de farinha. Então leva aí mais ou menos 1,5kg de farinha. Porém, gente, a gente gosta dessa massa bem leve. A gente não gosta daquela massa pesada, quando a gente come o empadão. O empadão tá super, enfim, pesado. Quando a gente começou... Quando a gente começou, a gente fazia o empadão com gordura hidrogenada, gente. E a gente achava maravilhoso. Mas depois que o Vitor foi adaptando a massa, porque pra quem não sabe, eu faço a parte de doce e ele faz a parte salgada da Belalude, os empadões, enfim. E me ajuda também com os doces. A gente fez várias... Como é que fala? Vários testes. Fizemos com hidrogenada no início, quando ele levava pra vender no quartel, que a gente começou assim. Um dia, se vocês quiserem, eu trago. Eu conto um pouco da minha história pra vocês. Antes da Belalude existir, a gente já vendia empadão no trabalho dele, né? Era uma renda extra da nossa família. Porque ele trabalhava e eu ficava em casa com as crianças. Eu não tinha emprego nessa época. Então a gente fez vários testes. E aí a gente fez com ovos, com hidrogenada. E a massa perfeita, que derrete na boca, não fica aquela coisa pesada quando você come empadão, é essa. Farinha de boa qualidade. Manteiga de boa qualidade. A gente já fez teste com a Delícia também. A marca Delícia fica gostoso. Mas a qualha, ela tem um ponto certo do sal. Então fica ideal. E a gente só acerta um pouco de sal, tá? Então a nossa massa do empadão é isso. Farinha, manteiga e um pouco de sal. Não colocamos ovos, não colocamos... Enfim, as pessoas colocam outras coisas na massa do empadão. Mas a nossa é só isso, tá bom? Agora a gente vai adicionar aqui a farinha e eu vou mostrar pra vocês o ponto. Então aí nós temos um quilo de farinha de trigo, um quilo de manteiga quali e uma colher de sopa de sal. A gente vai começar a mexer e depois vamos adicionar aí mais meio quilo de farinha de trigo, tá bom? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Massa pronta, gente, ó, que eu vou colocar aqui na balança quanto que sobrou de farinha Pra vocês terem mais ou menos uma noção Então aí, ó, pra um quilo de manteiga, quale, que a gente usou Foi aí aproximadamente um quilo e seiscentos de farinha de trigo, tá bom? Sobrou aqui aproximadamente quatrocentas gramas Gente, agora eu vou iniciar, é... Vou começar a abrir as marmitinhas, tá? Colocar a massa do empadão aqui Vocês desculpem o barulho no fundo aí, que eu tô lavando roupa também Essa marmitinha, ela tem 220 ml Mas pra quem não quiser comprar a caixa fechada Se eu não me engano, a gente pagou 28 reais em 100 Em qualquer loja de descartável, de confeitaria Eles vendem também de 10 em 10, tá bom? E ela vem com a tampinha assim, ó Ui, meu Deus, deixa eu mostrar pra vocês Assim, ó Com a tampinha de alumínio, tá bom? E o que eu uso aí pra poder tá abrindo a massa do empadão, tá? É esse saquinho aí de bobina alimentício Também uso um rolinho de pasta americana Mas eu uso pra abrir a massa do empadão E essa espátula de hambúrguer também Pra poder me auxiliar E aí, gente, com a mão bem limpinha Com o auxílio aí desse saco de bobina Que eu mostrei pra vocês Eu pego um pouco de massa Abro essa massa Depois eu coloco ela aí na marmitinha Ajeito toda a lateral E venho tirando aí com muita calma Só que eu acelerei um pouco o vídeo A rebarba de massa que fica sobrando na marmitinha Tá? E mais uma vez eu abro a massa Coloco na marmitinha Sempre sobrando um pouquinho na lateral E depois eu tiro a rebarba, tá bom? Abrimos aqui, ó Trinta marmitinhas E agora a gente vai começar a rechear, tá bom? Quero mostrar pra vocês o catupiry Que a gente vai estar usando hoje Que é, na verdade, esse requeijão cremoso da Vigor A gente pagou 51 reais nessa bisnaga Ela tem um quilo e meio Normalmente a gente usa esse Ou o catupiry original, tá? Porém, o catupiry original não tinha Então a gente optou por esse Também tem uma outra marca que a gente usa Que eu vou deixar passando na tela aí pra vocês Mas a consistência desse daqui, gente É melhor Ele não derrete muito no forno, sabe? Quando o cliente passa a colher assim no empadão e vai comer Fica aquela... Eu vou mostrar pra vocês que eu vou assar Fica uma camada assim, generosa de requeijão, tá bom? Então eu vou montar agora aqui Vou rechear e vou mostrar pra vocês Esse é o nosso recheio, gente Cremoso De camarão Com camarão, tá? Ó, que delícia Agora a gente vai começar a rechear Maridão já tá pincelando aqui, gente Os empadões A gente já tampou e recheou Mas eu quero mostrar pra vocês As marcações que eu faço É... No empadão de frango E no empadão de camarão O de frango Ele... Não vai marcação nenhuma, tá? Isso aqui que a gente faz Esses risquinhos É pra mostrar que é o Sem catupiry E quando ele é todo luzinho Que a gente não fez nenhum aqui ainda Ele é de frango normal Já o camarão Ó O camarão Eu coloco uma bolinha Quando é camarão Com catupiry E coloco um risquinho Assim Quando é camarão Sem catupiry E agora a gente vai começar A assar Nossa primeira fornada Aproveitando aí Que a gente já tava Com a primeira fornada No forno Eu já fui Recheando os próximos Empadões de frango Tá, gente? Esse frango cremoso É maravilhoso Eu vou trazer receita Pra vocês aqui no canal É... Nós fazemos delivery agendado, gente Porque graças a Deus Os nossos clientes Amam o nosso empadão E eles sempre pedem Em quantidade Então assim Tem cliente que pede De 5 em 5 De 10 em 10 De 20 em 20 Que eles estão sempre Congelando Pra poder ter um estoquezinho Em casa de empadão Tá? É... Eu gosto de vender ele Sempre fresquinho Eu não trabalho com ele Congelado E vendo... É... E revendo ele Congelado Porque eu acho que a experiência Fica melhor dele assado na hora Quentinho Pra trazer sempre Uma experiência fresquinha Pro cliente Aproveitei Que já tô colocando A primeira fornada No forno Do empadão E aí, ó Eu fiz um macarrãozinho Aqui rapidinho Pra evitar almoçar De camarão Sobrou um pouquinho Do recheio Aí eu coloquei Um pouquinho de chá de tomate Um pouquinho de água Cozei o macarrão rapidinho E agora a gente vai almoçar Gente, nossa rota de entrega Inicia agora Cinco horas da tarde São três e quarenta, ó E acabou de entrar Outro pedidinho São seis empadões de frango E quatro surpresas de uva Sempre entra assim, gente Pedido de última hora Coloquei esse aí Endereço aqui E agora eu vou finalizar O pedido E vou adicionar Mais isso aqui Lá na produção Mais uma fornada Indo pro forno Pode tirar aqui, por favor E agora, ó A gente já tá com esses empadões Aqui assados Quero mostrar pra vocês, ó As etiquetas que eu fiz Da marmitinha premiada O que é que eu vou fazer? Em cada pedido De um cliente A gente vai colar Uma Uma etiqueta dessa Não vai em todos, tá, gente? Em todos os empadões, não A gente vai fazer Um sorteio Vou colocar Uma tampinha aqui Vou colar várias tampinhas E em cada pedido Uma tampinha vai estar Premiada, tá? Aí aqui o cliente Pode estar ganhando Taxa de entrega grátis Um brigadeiro gourmet Ou um empadão de frango Essas são as opções, tá bom? E aí eu fiz uma regrinha lá Que pra poder Ativar, valer Essa etiqueta, né? De você ganhou O cliente tem que estar Postando no Instagram Ou no Facebook Ou em alguma rede social Nos status E marcando A Bela Lude Eu vou mostrar pra vocês Aqui a arte que eu fiz E vai impressa também Nos pedidos de hoje Aqui, gente A gente passou um durex Tá vendo? Pra não Não danificar a etiqueta Na hora que a gente Fechar ela Na marmitinha Pra poder Visualizar melhor Na hora que o cliente For tirar a tampa lá E marcar a gente Pra refrescar Gente, o Vitor Foi no artifruti Olha o tamanho Desse morango Que ele comprou Olha isso Não sei nem como é que Eu vou fazer a coxinha Acho que só vai servir Mesmo pra cortar Pro bombom de morango Mas tá bem grandão Tava 4 reais a unidade E também trouxe uva Sem caroço Esse é o nosso blister Com 12 brigadeiros Que eu já ensinei a vocês Que dá pra fazer Vários sabores de brigadeiros Apenas com duas bases Gente Que é ninho E brigadeiro tradicional Tá? Aqui a gente tem 4 brigadeiros 4 casadinhas E 4 ninho com nutella Gente, vou mostrar aqui rapidinho Pra vocês A consistência Que fica nosso creme branco Tá? Ele fica super cremoso Ele tá bem geladinho E agora eu vou montar O pote da felicidade De ninho com nutella Já tem uns docinhos prontos Ali também E vamos que vamos Gente, ó Já anoiteceu Não consegui filmar muito Pra vocês Mas estamos aqui Com a última entrega Que na verdade É retirada E também tem um empadãozinho Aqui que é o do nosso motoboy Ele já tá retornando E foi isso Agora é muita louça Pra lavar Agora é isso, gente É louça pra lavar Ajeitar as coisas aqui de casa Dar janta E banho nas crianças Mas graças a Deus Deu tudo certo E eu já volto Pra falar com vocês Gente, ó Tô mexendo agora Um recheio de ninho Na verdade É brigadeiro de enrolar Eu mexi um Correndo no delivery E vou aproveitar Pra mexer outro Já que a panela Já tava aqui, ó O jantar todo sujo Louça pra caramba Pra lavar E é isso Só acaba com vitamina Aquele Aquele morango todo Que o Victor comprou Eu coloquei de molho, tá? E também ativei lá no iFood Caso entre algum pedido A gente já tem massa pronta Pra poder fazer a coxinha De morango Eu já tenho brigadeiro pronto Mas o ninho Esgotou hoje no delivery E esse foi o vídeo, gente Muito obrigada a você Que assistiu até o final Ficou aqui com a gente Na nossa rotina De encomendas De delivery Espero muito Que você tenha gostado Não deixe de deixar Aquele like maroto De se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau